E com o retorno de Edilson, Grêmio divulga a lista de relacionados para o jogo contra o Vasco. Veja a provável escalação do Tricolor. Deixe o like no vídeo e se inscreva-se no canal para assistir mais vídeos como esse. Veja a lista de relacionados do Tricolor. Goleiros, Breno e Gabriel Grando. Zagueiros, Bruno Alves, Jeromel, Kahneman, Natan e Rodrigues. Laterais, Diogo Barbosa, Edilson e Nicolas. Volantes, Bitelo, Jonathan Varela, Lucas Silva, Sarará e Thiago Santos. Meias, Benites, Biel e Gabriel Silva. Atacantes, Diego Souza, Elias, Elkson, Janderson e Ricardinho. Esses são os relacionados do Tricolor. E a provável escalação do Tricolor deve ser essa. Breno no gol, Jeromel, Kahneman e Bruno Alves na defesa. Edilson, Thiago Santos, Bitelo, Benites e Nicolas. E mais à frente deve ter Biel e Diego Souza. Essa é a provável escalação do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Siga o canal nas redes sociais que lá também estamos postando notícias do Tricolor. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.